Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao meu canal, o canal da Sueli. E hoje venho trazer pra vocês a abertura de caixa. Isso mesmo, e de surpresa a abertura da Natura aí com a unificação com a Avon, tá? De primeira mão, essa abertura de caixa com os produtos Natura que se uniu a Avon agora e são do mesmo grupo, tá bom? Então, eu venho trazer pra vocês produtos comprados aqui, nessa caixinha cheia, fechadinha. Vocês estão vendo? Vou abrir pra vocês estarem vendo aqui os produtos que tem aqui. Já peço pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o joinha, acompanhe meus vídeos, tá bom? E vamos começar abrindo aí, vou mostrar pra vocês. Vamos lá para os produtos aqui. Primeiro produtinho, vou mostrar pra vocês, esse sabonete líquido pra cor em gel. E pedir dois pedidos dele, porque essa linha aqui é de alecrim e sálvia. E é bem refrescante pro verão, pra pros mais quentes aqui, né? E comprando esse refil da linha Todo Dia Natura, sabonete em gel, você ganhava, comprando o sabonete em gel, ganhava o refil, tá? Então, vieram dois, conforme os pedidos, e ele é de alecrim e sálvia, tá? Vieram dois deles aqui, alecrim e sálvia, ganhava o refil, tá? Nos pedidos dele. Pedi também, esse perfume que voltou aí, que já teve décadas aí, Orons, tá? É da Natura, masculino, pro meu esposo, foi pedido pra ele. Pedi também o Ilia, flor de laranjeira. Foram dois, gente, já pedi por quê? Dois por conta de que, às vezes, assim, sai, lança, relança, sai, sabe? Então, toda vez que sai, eu sinto a falta, porque já pedi pra mim a pronta entrega, né? Dois por conta que eu esvaziei o que eu tinha, né? Foi muito rápido, e quando eu fui pedido novamente no pedido, eu não tinha. Dessa campanha, 15, tem, tá bom? Então, eu já fiz o pedido e tá na promoção, gente. Vou colocar aí embaixo o cupom de desconto pra vocês que me seguem. E vai tá com o cupom de desconto. Ele já tá com desconto, mas você comprando na loja virtual, você ainda tem mais desconto ainda, tá bom? Então, é só olhar aí embaixo, no link da descrição. Vou abrir um pra vocês estarem vendo aqui. Daqui a pouquinho, vou mostrar o que veio também. Vieram a revista da Natura. Do capítulo, do ciclo 16, na campanha, né, gente? É ciclo 17 e 16. A gente tá no ciclo 15. E veio também da Avon, do ciclo 16. A Avon, porque agora unificaram, Natura e Avon. Aqui é linha de maquiagem, uma revista exclusiva pra maquiagem, da Avon. Veio também em casa estilo, da Avon. Casa estilo. E veio também essa aqui, da do ciclo 16, tá? Então, vieram o ciclo 16, ciclo 17. Dei tudo isso de revista. E agora eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei do cheirinho. Vou abrir esse perfume pra vocês estarem vendo. Vamos ver o cheirinho dele, né, do alecrim e sálvia. Esse sabonete em gel, ele lembra muito erva doce. O erva doce da Natura mesmo. Então, ele tem um cheirinho mais de verde, verbal, cheirinho mais assim. Mato, sabe? Então, ele lembra muito a erva doce que vende da Natura, tá? O cheirinho lembra muito, é refrescante, né? E tem o Ilia Flor de Langeira que eu vou mostrar pra vocês. O vidrinho dele. Vou abrir pra vocês estarem vendo. Vou abrir. liquidando esse tom aí dourado, assim. Cheirinho. Ai, maravilhoso. Cheirinho de, sabe, atalcado, de uma coisa assim mais... É aquela coisa, né? Proposta floral intenso e elegante com a flor da flor de laranjeira, tá? Então, maravilhoso o cheiro. Aí, pra quem está me seguindo aí, também tem o Instagram, tá? Vou estar colocando o Instagram. Eu falo pra vocês também o que eu achei, primeiras impressões. Por lá também, o que eu vou deixar embaixo aí no Instagram, pra vocês estarem me seguindo. E, gente, como eu falei pra vocês, já esvaziei um do flor de laranjeira. Então, eu já fiz pedido de dois pra deixar pra mim já pra estoque, tá bom? E caso vocês queiram comprar dele, vocês também tem a loja virtual, onde vocês podem estar acessando e adquirindo esse Ilia Flor de Laranjeira, que vai estar por um valor de R$111,00 promocionado, tá? Eu também ponho ali no Instagram meu, segue lá no Instagram abaixo, pra estar vendo as novidades, lançamento de produtos, tá bom? Então, é essa novidade, unificação da Natura e Avon, agora estão juntas, né? Trazendo mais coisas boas, eu já era representante da Avon, agora a Natura e Avon junto, se uniu, tá bom? Então, foram esses produtinhos. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, siga nas redes sociais, Instagram, Beijos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!